Hoje é mais um dia de pôrto, entendeu? Já usa meu código como apoiador aí. Assim que vocês forem comprar Robux, é só vocês irem lá e colocar em Party Blocks. Pronto, assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Gente, é sério, eu desisto, eu desisto, é sério, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Deixa quieto esse novo modo de Pig aí que eu não tô gostando mais nada, velho. Eu tava tentando gravar alguma coisa pra vocês aqui, falando sobre esse novo modo, o que ele poderia trazer de bom pra gente, o que a gente poderia criar com ele, né, velho. Tem suas limitações, vai ser como todo mapa vai ser, tipo, vai ser a mesma coisa sempre, entendeu? Não vai mudar nada, você pode fazer um, sei lá, um castelo. Mas dependendo, gente, ó, eu tava salvando meu mapa aqui de boa, né, já é a segunda vez, gente, que eu tô tentando fazer uma cidade aqui, uma cidade bem moderna, da hora. O que acontece? Eu gastei umas 5, 6 horas, tá, gente? Tava testando aqui meu protótipo de poço, tá, gente? Tipo, eu quero fazer um poço grande, grande o suficiente, que nem, sabe, você já viu o poço da sua cidade? Basicamente tá um pouquinho parecido já, né? Eu precisava fazer mais uma bomba aqui e outra bomba aqui, só que eu fiz a pista, aí não vai ter como fazer isso, entendeu? Tô fazendo a rua aqui, mano. Cabe um cavalo ali no meio, eu sei disso, tá, gente, nessa faixa amarela aqui, ó. E não tem muita lógica essa faixa ser tão grande. Mas não tem como pegar aquelas pequenininhas e deixar tudo certinho. Eu não vi qual que eu consigo fazer isso, entendeu? Eu tô com pressa, tem que fazer um mapa logo. Aí tá aí tudo bem, né? Fui tentar salvar aqui, gente, ó. Cliquei pra salvar, não salvou. Eu achei que já tinha arrumado o Jesse Bug, todo mundo tava dizendo que salvou. Ah, tá, arrumou, 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 fui tentar fazer aqui de novo, né? Segunda vez, gente, sério, meu, eu gastei 5, 6 horas pra fazer uma cidade gigante, cara. Como eu sou burro, porque eu não tirei uma print, eu não gravei, eu não fiz nada, mano. Eu confiei no criador aí que ele fez, trouxe algo que não ia ter bug no save, né, mano? O save é uma coisa mais simples ali, eu acho, né, cara? Trouxe tanta coisa difícil, mas o save é sacanagem, velho. Não, velho. E deu ruim, né, gente, ó. Não espero que você vai fazer, né, algo que seja que nem o... Como posso dizer, qualquer capítulo, por exemplo. Não tem como fazer história. Por exemplo, fazer cenas, eu vou fazer cidade, eu vou tentar criar, gente, uma cena de pig, tá? Vai ser bem interessante eu criar um, tipo, um capítulo. Então vai ser bem interessante eu fazer isso depois pra vocês, tá bom? Eu vou tentar dublar, fazer um personagem, mano, vai ser incrível. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal, tá? E antes de aprofundar mais nisso aqui, gente, ó. Salvou, eu buguei no save, gente, ó. Eu tento salvar em outro? Não vai! Ou seja, bugou no save, o que eu fiz aqui já era tudo pros ares, perdi de novo, né? Cara, até eu fazer tudo isso aqui, gente, assim, ó, esse bloco tudo aqui, colocar certinho. Gente, sabe por que eu fiz o bloco? Porque eu faço uma base pra depois fazer por cima dela. Por exemplo, fazer gramado, fazer sei lá o quê. Eu vou quebrar bloco e vou construir outro de novo. Isso é burrice? É, mas isso agiliza meu trabalho, mesmo que leve um pouquinho mais de tempo, entendeu? Então é bem melhor pra fazer a construção aí, né? Basicamente, eu, primeiramente, eu deixo tudo plano, gente. Que nem você tá no Minecraft lá e limpar terreno, no caso, né? Você deixa tudo plano, eu deixei tudo plano, depois eu vou quebrando algumas coisas pra montar outra. É basicamente isso, cara, entendeu? Ou seja, velho, Minecraft é profissional, velho, profissional. Olha a minha cara, olha a minha cara de quem é Minecraft é profissional. Então esse aqui é o Mr. P, tá, gente? O Mr. Perzinho, velho. E ele ainda tem um rabinho aqui, velho, mó estranho, mas é normal, tá, gente? Ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Tu és, Mr. P? Tu és? Então vamos lá, gente, vou virar aqui minha rua, mano. Não sei por que eu tô continuando, tá, gente? Eu sou otário mesmo, porque, velho, já era isso aqui. Já perdi meu trabalho todo aqui, tá? Já perdi totalmente o meu trabalho. Deixa eu puxar isso aqui, cara, que eu fiz cagadinha aqui. Vou puxar um pouquinho mais pra frente aqui. Assim, ó. Pronto, tá ok, tá ok. Eu fiz por cinco, gente, ó. Um, dois, três, quatro. É aqui cinco, entendeu, ó? Eu tô fazendo dessa maneira aqui. Eu deixo uma ponta só pra mostrar, né, que eu virei ali, no caso, que ali é a curva. Tudo mais, só pra me salvar mesmo na memória, é isso. Quebrar aqui também a pontinha. Pronto, eu vou deixar dessa forma aqui, só pra mostrar que eu tô virando, entendeu? Então, gente, eu tava fazendo a cidade e tudo mais aqui de novo, né? De uma forma diferente. Eu não vou fazer a mesma coisa, porque a mesma coisa você não fica satisfeito. Às vezes você faz algo, gente, quando você tenta fazer de novo a mesma coisa, você não consegue. Porque eu não tenho inspiração pra isso mais. Eu tava inspirado, entendeu? Tá fazendo tudo certinho aqui, mano. Pra nada. Agora, ó. Bugou o save. Não sai disso aqui. Eu vou tentar comprar outro. Não tem como nem comprar outro. Não sei como é que funciona esse outro save aí que tem que comprar com Robux. Então, já era. Eu perdi todo o meu processo, cara. Tava tão bonitinho já, mano. Tava ficando legal essa pista aqui que eu fiz. Né? E vai dar ruim, mano. Porque, velho, não vai dar pra fazer prédios, coisas assim. A não ser que eu faça isso aqui ainda agora. Mas vai cair, gente. Eu já caí cinco vezes aqui, mano. Sério mesmo. Juro pra vocês. Vai fazendo e salvando o seu processo, entendeu? Se você perder, vai ser pouca coisa. Eu perdi... Não. Eu perdi um pouco aqui, gente. Vai sobrar algumas coisas aqui. Mas pra mim, já era. Eu não vou fazer mais a mesma coisa. Pra mim, eu tenho que recomeçar o mapa. Quando eu perco algo um pouquinho, assim, que foi um tanto quanto complicado. Pra mim, eu tenho que refazer o mapa, entendeu? Não vai compensar mais aí o que eu fiz e tudo mais. Talvez, gente, eu vou fazer um faixa de pedestre aqui, mano. Só pra deixar bonitinho, né? Só pra dizer que é a divisão da rua, vamos dizer assim. Eu tenho que quebrar aqui, ó. Só pra deixar as ruas ligadas uma na outra, né? Basicamente, aqui chega na cidade. Aqui faz a curva. E aqui você bate o retorno, né? Basicamente, isso aqui é o retorno da cidade. Aqui eu poderia fazer um prédio, gente. Isso aqui é minha base, tá? Minha base de construção vai ser desse tamanho, mais ou menos. Tem, eu acho que uns 30 blocos de diferença aqui. 35 no mínimo, assim, ó. De distância. Tem uns 35 por aí. Mas isso que é complicado, né, gente? Eu construí algo, só que eu não gravei, não tirei print. Eu fui muito burro pra isso. Tipo, véi, eu sou... É risada, tá? Maligna. Então é bem complicado, né, gente? Tá fazendo posto aqui, né? Vamos parar o teu tipozinho, como eu falei pra vocês aí. Eu acho que eu falei, não sei. Que é só pra ver como ficaria mais ou menos o posto aí. Se ficaria legal e como que eu poderia fazer ele. Tipo, tem que fazer um quadrado, né? Como aquela lojinha. O posto tem a parte de cima, né? Onde você abastece. E tem a lojinha também. Então eu ia fazer essa lojinha como algo que a gente tem que entrar nela, entendeu? Iria ficar bem, bem top, mano. Então eu vou precisar da ajuda. Talvez eu vou chamar o gamer pra construir de volta isso aqui, mano. Vai ser bem complicado, tá? E agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o que esse modo vai trazer, né, cara? Que eu falei pra vocês algumas poucas coisas aí. Por exemplo, esse modo aqui, gente, você tem que chamar pessoas. Você tem que mandar pessoas entrarem, né? Mandar o nome do negócio aqui, sei lá, pro meu, por exemplo. Ou o mapa de alguém. Você tem que colocar o nome da pessoa e você pode entrar, no caso. Não sei como é que funciona isso, mais ou menos. Mas no caso, gente, eu realmente não sei como é que funciona isso. Acho que tem que estar dando play já pra pessoa entrar. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo, cara. Realmente não testei ainda, gente. Não entrei no mapa de ninguém e não fiz nada até o momento, né? Então é bem tenso mesmo. Agora eu só vou continuar aqui o que eu tava fazendo, gente. Porque não vai adiantar nada. Ó, já estourei ali uma coisa que eu não podia ter feito. Já era, mano. Já era, velho. O que eu tava fazendo aqui era o seguinte, gente, ó. Eu passava dois quadrados assim, ó. Pra frente. Um. É, dois. Eu já tinha feito dois ali, já. Deixa eu tirar isso aqui. Aí eu fazia o amarelo, entendeu? Basicamente é dessa forma que eu tava fazendo aqui, ó. Aí eu passava o amarelo aqui, ó. O amarelo ficava nesse meio aqui. Dois quadrados de amarelo aí, ó. Dois. Deixa eu ver aqui, ó. Tô errando tudo da hora aqui, mano. Meu Deus, velho. Pronto, ó. E aqui eu fazia de novo, né, os quadrados amarelo aí. Dessa cor mesmo, desse mesmo material, tá? Do mesmo material. Por exemplo, se eu colocar o material liso aqui, gente. Eu vou tá fazendo coisa totalmente diferente. Sabe por quê? Porque assim, na pista, gente, só chega e pinta. É pintado do chão. Eles não colocam nada, entendeu? Dependendo do lugar, é claro, né, gente. Eles colocam um negócio de finalização. Que é tipo uma paradinha de luz mesmo, sabe? Que reflete a luz do carro, do veículo. Então, né, durante a noite ela acende. Mesmo não tendo eletricidade. Isso aqui, no caso, não vai ser preciso. Porque isso aqui não tem automação nenhuma, né? Então é bem complicado. A gente vai dirigir também. Então vai ser bem simples mesmo a pista. Ah, eu caí! Como que eu consegui cair ali? Tá, né? Ok. Beleza, beleza. Tudo bem. Velho, é difícil, gente. Não dá, mano. Eu mesmo já vou desistir disso aqui. Porque não dá pra salvar, tá vendo? Realmente eu perdi meu save. Gente, assim que você apertou pra salvar... Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, tá? Assim que você apertar pra salvar, espera. Não apaga nenhum bloco. Não faça nada disso. Se você apagar um bloco, gente. Qualquer coisa na hora de salvar. Não estiver salvando. Espera acabar de salvar. Eu já fiz o teste, tá, gente? Disso. E quando você estiver fazendo qualquer coisa desse tipo, ele vai bugar. Entendeu? Ele buga com o tempo, gente. Mas, velho, isso basicamente diminui o tempo do bug. Ou seja, vai bugar mais rápido ainda. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E essa é a verdade sobre esse mapa, gente. Esse mapa aqui, velho. Vai pra frente durante o tempo aí. Vamos enjoar ele. Porque eu já tô enjoando já, cara. Já enjoei, na verdade, né? Cara, eu tô puto, gente. Eu tenho razão pra isso, né? Perdi uma ansiedade que eu gastei 5, 6 horas. Nem sei quanto foi. Sei que foi muito tempo mesmo. Você tá com noção? Mas foi tipo 5 horas, 6 horas, gente. Tipo assim, ó. Eu parava, descansava e ia de novo. Contando as horas entre essa interferência, foi bem mais. Só que eu parei, né? Um pouco. Então, no mínimo, ali foi chutando 5 horas ali. Construindo, tá? Construindo. Eu parava pra descansar. Mas eu construía durante esse tempo que eu falei pra vocês. Foi muito tempo. A madrugada toda, gente. Foi dormir. Eu acho que foi 7 horas da manhã. 8 horas da manhã. E acordei 4 da tarde. Então, foi muita coisa, né, velho? Eu dormi um pouquinho bem até, né? Então, eu esperava um pouquinho mais desse mapa aqui, tá, gente? Desse tempo que demorou. Eu achei que não viria nenhum bug. Eu realmente confiei. Eu não salvava muito, sabe? Durante esse processo da minha cidade. Na verdade, eu nem salvei. Eu só construí. Porque eu tinha certeza que ia salvar. Porque eu nunca vi esse bug de save, gente. Como que bugou pra salvar, mano? Isso que dá raiva. Não tem como. Por que bugar pra salvar? Isso é complicado. Porque ele tinha que fazer isso, gente. Se for pra demorar tanto assim. Demora fazendo no save mesmo. Porque não adiantou nada, cara. Não adiantou nada, entendeu? Eu quero que vocês comente aí agora, mano. É sério. Comenta aí. O que você achou desse mapa? Se você gostar ou não. Como é que funcionou? Se você realmente achou da hora. E se você vai construir alguma coisa, gente. Acho que eu tô planejando, né? Fazer tipo um concurso, por exemplo. Ah, eu vou entrar nos mapas de alguns inscritos. O que tiver mais da hora. Durante live, gente. Vou ver se eu faço live ou alguma coisa assim, né? Vamos ver o que eu vou fazer. E nesse meio período aí, eu vou tentar pegar, sei lá, mano. Vou lá e vou... Escolher, né? A construção de alguém. E essa pessoa vai ganhar mil robux por aí ou até mais, entendeu? Então vai ser bem da hora, mano. Eu faço algo bem grande de 5 mil robux. Então vai ser muita coisa. Entendeu? Então eu quero muito like de vocês aí. Quero que você se inscreva também. Caso você for novo, né, cara? Você tem que gostar do canal também, né? Se não é de se inscrever só porque eu quero. Mas porque se você tiver gostado realmente, tá? Então é nóis, ó. Eu sou lindão aqui. Eu sou muito lindo, tá? Então não... Não estranhe, não, minha beleza. Me estranha a beleza. Já é, gente. Então é nóis. E tamo junto. Fui.